Com Maria, com Deus, aqui para você interromper. Com Maria, com Deus, em nome do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, do Espírito Santo, Amém. Querido povo de Deus, eu vim aqui nessa igreja, eu estou a falar com vocês. Se for um acaso, alguém tem um mês, eu sou o Lado de Carlos, que sou aqui de Porta do Mata, e hoje, pedido por Padre Arte, eu sou reza essa sessão da missa. Um modo muito especial, lembrando que essa missa das 10 horas da manhã, é a missa do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, do Pai. Eu rezo essa missa para todos os paluquianos de guarda da terra. Quero salutar também todos os que estão acompanhando nesse mundo, pelo Instagram, pelo sustento de comunicação, também pela página, que é a mensagem de Deus possa chegar a todos com muito amor. Nós estamos celebrando a festa da Epifania no Senhor. Epifania significa manifestação. Essa festa, ela se encontra dentro do contexto do tempo de Natal que nós estamos vivendo. Nós, católicos, vivemos o Natal de forma muito santa, de forma muito piedosa, mas devemos sempre nos lembrar que o Natal não é somente um Natal, não é somente um dia. Nós, provavelmente, fizemos uma festa, uma ceia, pela festa, pelo dia de 4, talvez pelo dia de 5 também, nos lembrando que é o acontecimento, o nascimento de Jesus, mas para nós o Natal é o tempo. O tempo de Natal, o qual é proposto por diversas celebrações que vão dando um sentido pleno para que até nós se lembremos. Nós precisamos superar aqui essa ideia de Natal é o aniversário de Jesus. Nós até temos manifestações piedosas e bonitas, como dizem, ah, nós temos que lembrar que Natal é uma festa no Tanto, mas é o aniversário de Jesus. O Natal é muito mais do que isso. Natal é celebrar a encarnação de Deus que dota a nossa humanidade. E quando nós lembramos, pensamos que Natal reduzimos o Natal ao mero aniversário de Jesus, nós celebramos uma data passada, uma data ultrapassada, mas o Natal é lá no mistério da celebração, no mistério da liturgia, que é a qual Deus continua visitando o Seu povo. Nós não relemramos o fato de dois mil anos atrás, que Jesus veio ao mundo e dá a impressão de que Ele veio e foi embora. Não, Ele veio e Ele continua vindo. Quando nós celebramos o advento e a preparação para o Natal, nós geralmente refletimos sobre três vindas de Jesus. A primeira vinda é que foi o nascimento dEle, feito homem e a certo pecado, numa data específica. nós celebramos a última vinda dEle, que será na glória, nós sabemos quando, mas um dia Ele vai parar em glória. E lembramos todas as vezes que Ele continua vindo a nós, seja na Eucaristia, seja na Palavra de Deus, seja na presença dos irmãos e das irmãs, porque mesmo que os dois ou mais estarem queridos, eu estarei no meio deles. Então, o Natal agora é este tempo, onde nós celebramos a encarnação de Deus. E como eu dizia, Ele é composto por algumas celebrações que não damos no dia um pleno. No dia 25, nós celebramos a encarnação de Jesus, a vinda o nascimento do Senhor. Logo depois, nós celebramos a Sagrada Família, e lembramos pelos planos de Deus, dos planos de Deus, da família do Cargão especial, porque esse Senhor Jesus, que se encarnou, se encarnou no seio de uma família. Por isso, a família é uma instituição divina, é uma instituição que deve ser preservada, que deve ser cuidada. Depois, nós celebramos a Nossa Senhora Mãe de Deus, aquela que trouxe o Senhor, não foi simplesmente alguém que no último plano de Deus, mas ela é Mãe de Deus, encarnada pela pessoa Jesus Cristo. E hoje, nós celebramos a epifania do Senhor. Aquele menino que nasceu do escondimento de Delém, aquele menino que nasceu em pouco a pobreza, quando os pastores chegam para visitar Jesus, o Evangelho nos diz que encontrou o menino em pouco em panos, que estava longe a Deus. O Evangelho quer que a capacidade tiver palavras bonitas para algo, que é muito mais bom do que isso. Jesus estava enrolado em tráculos, deitado em um coxo. Preseto, né? A cruz é dor, e depois se chamamos de calma, quando fica no coxo, onde os animais copiam, e os planilhos eram tráculos, mas não tinham recursos. Então, naquela pobreza, limitada àquele povo, hoje Jesus se manifesta na pessoa dos magos que vão visitar, Ele se manifesta pela normalidade. E assim nós vamos compreender que o plano de salvação de Deus não é restrito ao povo de Israel, não é limitado a uma naça, mas é destinado a pouco a vontade. Cada um de nós somos representados em um desses três três magos que hoje visitam em Jesus. A salvação se abre para todos. Logo mais vamos celebrar a batida de Jesus, dando início a sua vida pública, e aí vai ficar ainda cada vez mais evidente, que esta salvação dele é claro para todos. Mas hoje o mistério é o mistério da manifestação de Deus. Deus manifestou àqueles homens a forma simples e cópia de um menino. É claro que quando os magos chegaram, Jesus já não estava mais no presério, já não estava mais para aquele lugar, já estavam na casa, já estavam melhor alojados. Mas ainda assim, encontrou uma cena bastante, um meio de uma cena de síntese. Quando os magos saíram de sua terra, que é distante, ninguém sabe o que exatamente morreu, e foram até a terra santa, até a Jerusalém, para conhecer o rei de Deus que chegou assim. Vejam, quando eles chegam a Jerusalém, eles chegam a Jerusalém, eles chegam a Jerusalém, eles vão direto lá no palácio de Herodes. Onde está o reino que acaba de nascer? O que eles imaginavam? O rei de Renascimento no palácio, que o rei de Renascimento no templo, que o rei de Renascimento no lugar muito bonito, muito rico. Onde está o reino que acaba de nascer? E Herodes, toda a cidade de Jerusalém ficava atalada, porque Herodes não era o rei legítimo. E ele ficou com medo de mexer tanto bem verdadeiro, que ele fosse destronado. Coitado, ao saber, ele terminava a vida de Jesus e ia dizer, com toda a força, meu rei não é neste mundo. Mas, como dizemos, este rei não pode ficar com você. Aí a César, que é de César, aí a Deus, que é de Deus. E ali, então, consultando os doutores da lei, e olha que interessante, eu sempre fico me perguntando com relação a Deus. Eles consultaram, os doutores da lei, consultaram os mestres, e imediatamente eles disseram, o Messias deve nascer em Terém. Eles conheciam as Escrituras, eles sabiam tudo o que falava da parte de Jesus, eles viram tudo isso acontecendo, mas eles não reconheceram Jesus como Messias. Eles não reconheceram as Escrituras, mas Jesus fala em diversas situações. vocês não têm a capacidade de perceber o tempo que vocês estão vivendo. É como nós olharmos para o tempo de hoje, Jesus fala isso também, né? Você vê o tempo, o tempo, você dá onde sabe o que vem junto. Você vê o tempo, o tempo, você dá onde sabe como é fazer trabalho. Você sabe o tempo, o tempo, eu não vi isso mais, né? Antigamente tinha, o tempo de cada forma, o tempo de cada coisa, e diziam, vocês não reconhecem o tempo em que Deus visitou vocês. porque para isso, precisa dessa qualidade que os magos demonstraram nesse projeto de hoje. Precisa de unidade. Quem não tem unidade no coração, naquele tempo não reconhecia que Jesus era Messias, e ainda hoje continua tão reconhecendo. Ou talvez nós reconheçamos com a nossa inteligência. Eu sei que Jesus é Deus, eu sei que Jesus é o Messias, mas isso ainda não faz uma diferença na minha vida, porque eu não permiti que isso me levou no meu coração. Saber intelectualmente que Jesus é Deus, não significa adorá-lo como os magos fizeram. O que eles fizeram foi chegar no Belém, adorá-lo como o homem. Imagina, três vezes importantíssimos, provavelmente, uma caravana muito bonita, muito grande, como nós vimos na primeira leitura do profeta Isarias, nessa prefiguração, dizendo, os reis e o mamarão atuam agora, uma inundação de caminhos e proletários e mais adiante, vão cobrir Jerusalém. Imagina que polva não foi aquela viagem que eles fizeram. Quando chegaram os vestígios, que se torna muito bonito, o que eles fizeram, diante de uma criança e deitavam o berço, adorá-lo, adorá-lo. Eles poderiam chegar exigindo todas as longas circunstâncias, exigindo todos os requisitos para receber o bem. Ao contrário, eles reconheceram que naquela unidade, naquela pobreza, ali estava a verdadeira realeza. Aquele era o verdadeiro rei. É claro que é uma inspiração divina. Aqueles homens foram inspirados por Deus para reconhecer que ela estava em Messias. E nós precisamos também pedir essa inspiração de Deus para reconhecermos a ação de Deus em nossa vida. Muitas vezes Deus lê a nós nessa simplicidade. Muitas vezes Deus lê a nós no cotidiano da nossa vida de uma forma mais simples e porquê. Se nós não tivermos esse olhar espiritual, nós não vamos ter condições de reconhecer e fazer com os lados e adorar aquele mundo. e logo depois abriam suas portas e ofereceram presentes. Nós bem sabemos que esses presentes são simbólicos. Ouro, incenso e mirra. Inspirados por Deus naqueles mais que reconheceram que aquele menino quando eles deram ouro como presente, aquele menino é reino. Ouro significa a realeza de Jesus. Também quando ofereceram um incenso, eles reconheceram que aquele menino era Deus. O incenso para a oração. E também, prefigurando, quando deram a mirra, reconheceram que aquele menino é verdadeiramente homem, nascido na condição humana e que morreria com os nossos pecados. A mirra era um tipo de óleo usado como um funeral dos judeus. Então, os presentes vão ser sumidos àqueles marcos que conhecem que Jesus é rei e é Deus e é homem. E deve ser essa a nossa profissão de pé também deste menino Deus que se manifesta a nós. Este menino Deus que ilumina as trevas do mundo. Este menino Deus que veio para dar sentido novo à humanidade. Hoje nós vivemos a ela os tempos começaram a ser contados a partir de Jesus porque depois dele todas as coisas duraram. Mas nós precisamos permitir que o que mude principalmente seja o nosso coração. Nós precisamos permitir que essa luz que ilumina todo o mundo ilumine a cada um de nós em primeiro lugar para que depois essa luz resplandeça e nos transforme. Nós estamos no início de um ano novo nós sempre começamos o ano e devemos fazer assim. Esperando e pedindo que seja um ano cheio de bênçãos e de graças mas nós poderíamos também pedir que eu seja a bênção que eu seja a diferença deste ano que começa. Nós todos queremos um ano diferente do ano que foi no ano passado com certeza. Um ano muito difícil um ano de muitas dificuldades mas onde também a graça de Deus todos os que nos ajudam. Se nós tivermos esse olhar que os magos tiveram de reconhecer a presença de Deus nos momentos mais inesperados nós vamos ver também que a mão de Deus nos conduzir durante toda a nossa vida. Que a mão de Deus nos conduz durante todas as situações desde quando mais difíceis e quando nós não entendemos com a nossa inteligência e com a nossa razão. se nós abrimos o coração para a fé essa manifestação de Deus também vai fazer a diferença em nós. Que nós possamos com essa luz que o menino Deus faz brilhar sobre todos nós que nós possamos nos alegrar e perceber que como São Paulo nos disse na segunda aventura todos nós fazemos parte da mesma herança todos nós fazemos parte da mesma redenção que foi oferecido por nosso Senhor Jesus Cristo. Rei, Deus e a alma verdadeira. Deus nos abençoe e faça de nós uma vez mais e descobre-nos do Seu amor e da Sua graça e da Sua vida e de morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.